Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, meu povo, tudo bom com vocês? Espero que esteja tudo ótimo, tudo azul, tudo mil maravilhas. E é nóis, na vida! Hoje a gente vai fazer uma aplicação, né, de ponto cheio, usando essa pecinha aqui de quilte. Essa peça você encontra em qualquer loja de aviamento e em loja onde vende máquina de costura, tá? Chama de peça de quilte livre, tá? Vou deixar na descrição aqui o nome dela. Tem de vários modelinhos, tá? Mas todas servem. Você fala que é pra máquina caseira, tá tranquilo. Então, o que você vai fazer? Você tira esse pezinho aqui e coloca esse aqui no lugar, tá? Ele serve, tá, gente? Aqui. Você vem com a chavinha e aperta bem o bichinho aqui, tá? Bom, beleza. A linha, eu tô usando linha de bordar, aquela linha de bordar da seta, tá? Que como eu tenho máquina de bordar, então eu uso essa. Dá também pra você usar linha de algodão, tá? Em cima eu coloquei linha de bordar e embaixo linha de algodão normal de costura. O tamanho do zigue-zague eu deixei no meu maior, que a minha da Eugene é o número 5. E o comprimento do ponto eu deixei no zero, que daí é você que vai puxar o tecido. E eu coloquei no zigue-zague, porque eu vou fazer ponto cheio. Beleza. Agora vamos pra parte da camiseta. Bom, a camiseta vai ser um bode de bebezinho, de boneca. Aí como vai ter uma sainha aqui de sereia, então eu cortei aqui, fiz... Finge que é uma sereia. Tá? E eu vou colocar ele aqui assim, porque depois vem a sainha, parece que o peixinho entrou dentro da sainha. Então só pra ele segurar, eu vou passar essa cola aqui, tá? Essa cola, ela só serve pra segurar um pouquinho pra dar pra você bordar, tá? Então se você não for bordar nada, essa cola não adianta. É só pra ele não ficar dançando e você não ter que pôr o alfinete pra até atrapalhar, tá? Então você vem aqui, você passa a cola. Pode ser cola tenaz também, tá gente? É que essa daqui, ela não... ela já fica... já seca rapidinho, né? Ó, eu vou colocar ele aqui. Tá? Esse daqui eu tô usando feltro, mas você também pode usar tecido, tá? E aí ficou assim. E agora a gente vai bordar. Ó, posicionei aqui, né? Então você vai começar o desenho na onde você achar legal. E você vai abaixar a pecinha, tá? Porque como ela tem a molinha, então ela vai te ajudar. E é você que vai... Que vai virando o tecido na hora da costura e você que vai puxar, tá? Então daí você estica bem assim o tecido. Liga a máquina, que é muito importante também, né? Ó. A vantagem, gente, que é assim. Quando a gente vai bordar ponto cheio, sem nada, fica mais difícil. Então, assim ele vai ficar mais fácil. E aí você pode passar mais de uma vez, uma ou duas vezes, como você quiser, tá? Então eu vou tentar tirar a mão da frente, né? Pra mudar pra vocês. E esse aqui que eu peguei é um pouquinho mais difícil, porque aqui é uma malha, tá? Então se você vai no algodão, vai ficar mais fácil que você tá começando agora. Porque a malha tem que ficar... E aí você vai no algodão, vai ficar mais fácil que você vai no algodão, vai ficar mais fácil que você tem que dar uma levantadinha, tá, gente? Aí nós vai aqui, né? Dá pra voltar? Dá, gente? Tá? Dá pra ir, dá pra voltar. Pera aí que vai faltar um pouquinho. Ó, tá? E aí você pode passar mais de uma vez. Deixa eu mostrar aí pra vocês. Ó. Aí você pode passar duas, três vezes e deixar ele mais firminho, tá? Então dá pra você fazer esse ponto e dá pra vocês também fazer o ponto de patchwork, que é aquele caseadinho, tá? Então dá tanto pra um quanto pro outro, tá? E se for um tecido algodão, né? Algodão e assim, e mesmo que seja o feltro, ele vai ficar melhor. Mas aqui no caso eu vou passar mais uma carreira e eu já mostro pra vocês. Aí galera, passei mais uma carreira, tá? Aí ele ficou mais fortinho, né, a cor. E aí pra você finalizar, eu cortei aquela hora pra mostrar pra vocês. Mas aí pra você finalizar, você coloca no reto, tá? Aí você pode deixar o ponto mesmo no número cinco, não tem problema, porque tá no reto. E aí você vai um pouco pra frente e um pouco pra trás, ó. Aí ele arremata e tá tudo certo, tá? Aí é só você puxar e aqui, ó. Ficou a parte da frente. Desse jeito não tá dando muito pra ter uma noção do que que é, tá? É uma sereia. E aqui, ó, é a parte do avesso. Tá bom? Bom, gente, esse daqui é uma maneira de você fazer ponto cheio, tá? Você pode fazer também ponto cheio sem esse aqui. Usando essa peça que é muito mais fácil pra quem tá começando. Que às vezes usar sem nada, tem gente que acaba enrolando tudo e não consegue, tá bom? Bom, galera, espero que vocês tenham gostado dessa dica. Se vocês gostaram, deixa aquele joinha básico, dá aquela força básica pra nós. Se você gostou bastante desse, deixa o seu joinha, se compartilha, se inscreve no canal, ative o sininho, segue nas redes sociais. Seja nóis na vida. Beijo e bora trabalhar.